O Corpo de Bombeiros anunciou o fim do incêndio nos tanques de combustível próximos ao Porto de Santos, no estado de São Paulo. O ministro da Secretaria de Portos da Presidência da República, Edinho Araújo, participou de uma reunião hoje na cidade com diversos órgãos, como a Marinha, Ibama e Petrobras. Explicou que o governo federal vai continuar a apoiar as ações em Santos depois do incêndio. A prioridade, segundo ele, vai ser normalizar o tráfego no porto, tanto para importação quanto para exportação de mercadorias. O fogo nos tanques de gasolina e etanol durou oito dias. As causas do incêndio ainda são apuradas.